Olá, Pai do Senhor, tudo bom? Bem-se de Deus, estamos mais um dia aqui para trazer aquela palavra abençoada para a tua vida. Neste dia que Deus colocou no meu coração é te perguntar qual realmente é o dia da tua vitória. E para estar te passando aqui a direção de Deus, a resposta de Deus, eu quero estar meditando com você. Uma passagem bem conhecida quando se fala referente ao tempo de Deus, né? Muitos cristãos conseguem dizer, ah, eu estou lá no Salmo 40. Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor, né? Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, é tremendo essa palavra, porque em toda promessa que nós recebemos do Senhor há um tempo determinado. E às vezes esse tempo, queridos, ele prolonga um pouco, ele demora um pouco, mas tudo isso para nós sermos aperfeiçoados no caminhar até chegar a nossa promessa, para nós sermos tratados e principalmente para nós termos fé de que tudo vai dar certo. E por isso, queridos, que em cada promessa, em cada sonho, em cada objetivo, nós temos que ter paciência, nós temos que confiar no Senhor, porque no tempo certo, se você perseverar, se você persistir, tudo vai dar certo. Amém? Mas eu quero também te trazer algo que Deus falou grandemente ontem ao meu coração, que o tempo de Deus, queridos, é certo, vai acontecer. Porém, queridos, há também o seu tempo, sabia? E há também o seu tempo determinado. Porque, queridos, muitas vezes, muitas pessoas entregam nas mãos do Senhor, esquecem, não clamam mais, acaba caindo no esquecimento. E, queridos, Deus, Ele aguarda também o seu desejo. Porque toda promessa, quando chega nas nossas mãos, queridos, tem que ser como um sonho, tem que ser como uma realização. Então, em todo momento, a gente tem que estar lembrando dessa promessa. A gente tem que estar desejando no coração. E, às vezes, eu costumo orar a Deus falando, Deus, abrevia minha promessa. Ou seja, Deus, traz mais rápido a minha promessa. Então, queridos, o tempo da tua vitória vem da parte do Senhor, mas depende de você também, de você determinar, de você clamar a Deus. A palavra do Senhor nos declara, pedir, pedir, dar-se para os asas. Então, tem hora, queridos, que nós temos que se clamar com mais força. Clamar, desejar no coração, pedir para Deus, porque há promessas, ações, situações que são urgentes, queridos. E você não pode se paralisar, você não pode esperar o dia que vai acontecer, queridos. Porque tudo depende também do teu desejo. Então, se você clamar, se você desejar de todo o teu coração, tenha certeza que as bênçãos serão liberadas mais rápidas na tua vida. Então, o tempo da tua vitória depende de Deus, mas depende também de você. Então, comece a clamar, comece a sonhar, comece a profetizar, comece a trazer existência no dia da tua vitória, porque em breve vai chegar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Assim como a palavra do Senhor nos declara, as bênçãos de Deus nos seguirão. Então, queridos, viva esta promessa de que tudo de Deus vai te seguir, e você será feliz e abençoado com a tua vitória. Amém? Fica na paz do Senhor, se levanta pra vencer. Um beijo a todos aqueles que amam a Deus, o Espírito Santo de Deus, e que querem ver uma vida abençoada. Te amo em Jesus. Amém.